Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, piscianos e piscianas, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Cratidão. Eu sou o Felipe Santos, sou terapeuta, mestre, facilitador, corte integrativo e oraculista, fundador e idealizador aqui do Espaço Cratidão, e trago a vocês semanalmente leituras coletivas e intuitivas para o signo de peixe. Lembrando que como são coletivas e intuitivas, não vai restar com todos, nem tudo vai restar na sua energia. Pega para você somente aquilo que é seu, e assista também aí o seu signo ascendente e o seu signo lunar, pelo menos aqui no Espaço Cratidão. São leituras destinadas a quem possui Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio, Júpiter, no signo de peixe. Porém, se você tem algum outro aspecto forte no signo de peixe, ou se você está aqui para saber de um pisciano ou de uma pisciana, posso sim estar falando com vocês, ok? Queridas almas em pedido de luz, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ative o sininho, a interação e a participação de vocês é fundamental e importantíssima para nós aqui do Espaço, e eu agradeço infinitamente a cada um de vocês, ok? Queridas almas, bora lá? Salve cigano, salve cigana, salve santa saracali, op tchau, liô. Salve cigano, salve cigana, salve santa saracali, op tchau, liô. Salve cigano, salve cigano, salve cigano, salve da roda, salve. Salve todo o povo do Oriente, povo da prosperidade, povo da alegria, povo da boa sorte, povo da boa fé, povo da boa esperança. Salve cigano, salve cigana, salve santa saracali, op tchau, liô, energia, possíveis acontecimentos, orientações, direcionamentos para o coletivo de peixes no campo profissional, financeiro e material. Salve cigano, salve cigana, salve santa saracali. O que piscianos e piscianas precisam saber, precisam fazer, o que eles podem esperar do campo profissional, financeiro e material, né? Desses próximos dias, o urso, os lírios da paz, a foice e a cobra. Piscianos e piscianas, como o fundo do deck a gente tem um buquê, tem uma felicidade muito grande, uma conquista a ser realizada no campo profissional, financeiro e material. Porém, porém, aqui a necessidade é você acreditar na sua força, no seu tamanho, sair, de repente, de um sentimento de angústia, né? De melancolia, tá? Sair, né? De repente, de uma energia ou de um sentimento, de uma emoção que está sendo pesada. O 10 de pausa aqui fala do fim de um grande fardo, uma transmutação, uma grande transformação acontecendo aqui, uma troca de pele, mas é preciso que você preste atenção também às pessoas que estão à sua volta para que você não se permita ser sabotado ou se auto-sabotar por causa de uma inveja ou, de repente, por causa, né, de alguém mal-intencionado, tá? Há uma energia aqui de você elevar o seu poder de atração, o seu poder pessoal, a sua autoestima, a necessidade de você acreditar na sua magia, né? Acreditar na sua imponência, no seu brilho, tá? Acreditar nas suas capacidades, porque é isso que vai trazer a paz, a serenidade, a tranquilidade para vocês. É isso que traz prosperidade. É através dessa elevação desse poder pessoal, desse poder de atração, dessa autoestima elevada que você consegue, né, organizar mente e emoção, já que o Rei de Espadas está aqui mostrando que, de repente, alguns piscianos e piscianas podem estar aí muito racionais, muito resistentes, muito rígidos com alguma coisa. Muito importante a comunicação, tá? O número 30 aqui, 3 mais 03, a gente está falando de comunicação, de expressão, de criatividade, de expansão, e aqui também há a necessidade de um corte para que uma colheita seja realizada. Aqui me mostra muito a necessidade de você cortar relações, cortar vínculos com pessoas invejosas, com pessoas que, muitas vezes, não se sentem realizadas ou felizes ou não conseguem alcançar os seus objetivos e, por isso, acabam tendo inveja de outras pessoas à necessidade de você cortar vínculo com esse tipo de pessoa. Pessoas que não agregam, não somam, não acrescentam valor à sua vida, não há por que elas estarem na sua vida. O Pagem de Ouro fala de uma colheita, né? Esse corte vem para que você possa colher, vem para que você limpe alguma determinada energia do seu campo para que uma colheita aconteça, para que você comece um novo momento no seu trabalho, um novo momento dentro da sua casa, um novo momento aí nos seus estudos. O Pagem de Ouro fala de você começando algo aqui que traz, de fato, aí uma melhoria. Você começando algo que traz, de fato, uma soberabilidade, uma estabilidade, uma prosperidade, tá? É muito importante que você se atente a todas essas orientações, porque é assim que acontece uma determinada conquista. Acontece uma transformação, um fim de ciclo, tá? Tanto que tem uma boa nova chegando aqui por mensagem para vocês de alguém em quem você realmente pode confiar e pode ser que seja aí de alguém do sexo, né? Do gênero masculino, tá? Alguém com uma energia masculina muito forte, alguém que vem aqui propor algum início com você. Podemos estar falando até de uma parceria aqui, apesar de não ter aliança. Há necessidade de você olhar para tudo isso, ser honesto, leal e fiel a você e ação, né? Iniciativa, já que o 28, 2 mais 8, né? A da 1. E o cigano, ele traz essa energia masculina da ação, do início, né? Da iniciativa, tá? Para que vocês comecem algo novo. Se preparem, porque tem aí uma boa nova chegando por mensagem e eu vejo vocês muito felizes com isso, tá? Mas para isso, há necessidade de você manter segredos, manter sigilo, cuidar. Fale das coisas somente na hora que elas estiverem prontas, na hora que estiver tudo concretizado. Confia no divino. A cobra, por muitas vezes, é vista como algo de perigo, de traição, né? Mas a cobra, ela é um símbolo de ação espiritual. A cobra é um símbolo de cura. E eu vejo você curando aí um determinado sentimento, né? Não muito agradável, uma melancolia, uma angústia, tá? Eu vejo você transmutando tudo isso e a partir disso, né? A partir disso, você alcançando uma paz, uma serenidade. E essa cura vem também por você, né? Cortar vínculo com pessoas invejosas, com pessoas que não agregam valor. Pessoas que só sabem dizer coisas que acabam menosprezando ou inferiorizando você. Então preste atenção, proteja a sua energia, porque vem algo aí muito lindo, muito bonito aí no seu caminho profissional, financeiro e material, ok? Vamos lá. A energia do tarô de Crowley no campo afetivo, amoroso, sentimental de piscianos e piscianas. Salve o tarô, salve o Crowley, salve o Tote, salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, divina presença eu sou, Deus, Deusa, tarô e espiritualidade, guias, mentores e guardiões de cada um dos conectados a essa energia. O que piscianos e piscianas precisam saber, precisam fazer e o que eles podem esperar do campo afetivo, amoroso, sentimental dos próximos dias. Conselhos, direcionamento, orientações, possíveis acontecimentos na vida de piscianos e piscianas no campo afetivo, amoroso, sentimental. Oito de ouros, nove de pausa. Eu vejo algumas pessoas aí analisando algo, né? Já há um tempo, tá? Pra não desistir de algo, tá? Podemos estar falando de uma parceria. Podemos estar falando de algumas pessoas que estão tendo algum conflito, alguma dificuldade, algumas pessoas que estão pensando em desistir de algo, mas o universo pede pra que você analise com calma e que você acredite na sua força e que você não desista, porque a sua bênção está mais próxima do que você imagina. Pode ser que você esteja analisando alguém, né? Estudando alguém, observando alguém pra tentar, de repente, se aproximar ou criar algum tipo de vínculo e, de repente, pode ser que você não esteja encontrando sucesso, mas o universo pede pra que você não desista, ok? Vamos lá, próxima. Energia. Energia para a coletiva de peixes no campo afetivo, amoroso, sentimental. Primeira energia. Segunda. Terceira. Vamos lá. Fundo do deck, os cinco de copas. Eu vejo vocês saindo de uma angústia, tá, pessoal? Temperança, aiz e ouro. O rei de copa. Pra muitos piscianos e piscianas. Aqui também há uma energia de, de repente, piscianos e piscianas muito focados no trabalho, nos estudos e deixando um pouco de lado as questões emocionais. Mas o universo pede pra que você amadureça o seu campo emocional, pra que você domine esse campo e que você seja mais gentil para consigo mesma. Para consigo mesmo. Pede pra que você se abra pras coisas novas, porque tem aqui algo na sua energia pra trazer prosperidade, durabilidade, fluidez, abundância na sua vida afetiva, amorosa, sentimental. Mas pra isso é preciso que você alquimize a sua vida. Reequilibrar as questões do céu e da terra, do mental e do emocional. Porque a temperança é aquela coisa de você alquimizar, de você temperar a sua energia pra que você consiga aí se desenvolver, absorver e aproveitar toda essa energia. um outro fator muito importante é que, assim, o rei de copas, né, é uma energia que fala de expansão, de se abrir pro novo, de iniciar uma nova energia. o rei, ele é o final das figuras. É aquela figura onde há um domínio do campo emocional e a necessidade de avançar, tá? E por isso que tem o ar de ouro. Podemos estar falando de alguns cristianos e cristianos que estão desenvolvendo uma relação, tá? Que estão aí já dentro de uma relação, mas que ainda é incerto. E o universo pede pra que você desenvolva isso. O ar de ouro, nós estamos falando aqui de pessoas que estão numa energia de começar uma relação muito próspera, muito abundante, muito duradoura, muito feliz, tá? E aqui, a temperança, nós falamos de cura. Nós estamos falando de tempero, de ponderação, das coisas se equilibrando, porque a energia da temperança, ela traz muito forte isso. E com tudo isso, você, né, pisciana, pisciana, saindo de um estado de desafontamento, saindo de um estado de melancolia, angústia, algum de vocês podem estar nessa energia justamente por causa de alguma decepção que vocês passaram, mas chega o momento da trégua, chega o momento do descanso, chega o momento de respirar e uma grande comemoração, uma celebração acontece aí, né, e o fim de um grande falho causado por uma confusão e que vem através de uma nova energia, de um novo começo, de uma nova consciência, de uma nova verdade. Então presta atenção porque tem tudo aqui pra iniciar algo novo ou algo que vocês já estão envolvidos e desenvolvendo na avançar, né, de patamar, avançar de degrau, ok? Então presta atenção porque essa energia tá muito positiva, muito positiva mesmo. Bora lá? Mensagem final com o tarô da fita energética para pisciano e pisciana. Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande ser criador, divina presença do sou, Deus, Deus, qual que é a erva que se manifesta e se apresenta aqui para o coletivo de peixes, né, nesses próximos dias do universo, qual que é a erva que se manifesta para peixes nesses próximos dias do universo. Cácara sagrada deixe fluir a pureza que vem do coração. Elimine lembranças do passado e siga em frente. Caráter e efeito energético puro, check em que atua quinto chakra. Se expresse, peixe, converse, né, busque o diálogo, busque trabalhar o chakra laringe para que você consiga se comunicar e se expressar de uma maneira mais assertiva, mais objetiva, mais clara e mais positiva. Use bastante a cor azul clara que ela vai te ajudar bastante nesses próximos dias. Beijo no coração, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. Gratidão por você existir. Nos vemos na próxima leitura. Até a próxima.